Salve família, seja bem-vindo a mais um vídeo aí, e dessa vez o vídeo vai ser diferente. Ah Castelha, nós estamos vendo já aí no título do vídeo, deixa de ser retardado. Ah, beleza. Então galera, vou sair por aí pra ver se eu pego uns pokémon aí, acabei de fazer minha conta. Na verdade eu fiz de madrugada que eu fiquei mexendo no meu iPhone e vi que já tinha liberado, né? Vamos parar aqui, acho que aqui bota crédito. Pergunta a menina se você tá botando crédito aí. Oi? A menina se você tá botando crédito. Eu tô botando crédito. Bozenga! Vocês conhecem o Bozenga? Aí é o Bozenga! Você tá abusando, moleque! Olha meu iPhone como tá, todo acabado. Tá carregando. Acabei de achar um pokémon, galera. Peguei. Tô errando. Nada. E aí galera, meu primeiro pokémon. Barulho ali da academia. Deixa eu sair daqui que eu tô bem na faixa aqui da... Já tá caçando pokémon também? Já vê? Meu primeiro pokémon. Olha aqui galera, tem outro aqui na frente. Olha aqui. Tá onde esse? Tá aqui nessa rua, achei. Outro aqui galera. Vou pegar esse também. Nossa, joguei a pokémon muito... Muito fraco. Agora... Acertei na mosca, galera. Olha aí. Olha o pessoal passando na rua. Olhando meio desconfiado, sem entender nada. Dois pokémons, achei. O pessoal fica sem entender nada. Aqui pessoal, acho que tá bem aqui. Achei. Aqui galera, aqui, 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 aqui. Zubat, né? Nossa, é bem difícil esse de pegar, viu? Pense num bicho difícil, velho. Aí, peguei. Vai, satanás. Pegar pokémon de moto é bem difícil, viu? Tava mais ou menos aqui, não foi? Ele tá aqui na minha frente, parece. Ali tá aqui, dentro desse estabelecimento. Aê! Onde o bicho tava, velho? Bem aqui na minha frente. Venha pra mim, meu filho. Aê! Isso aqui foi de primeira, galera. Olha só. Aê! Mais um, aí, registrado. Olha que eu ganhei, velho. E eu tô level 3. Olha aí, tô subindo aqui. Vamos ver se a gente acha mais um, aí, pra poder finalizar o vídeo. Depois de pegar um congestionamento ali embaixo, olha só, galera. Tem um aqui. Tem um aqui. Esse vai ser bem fácil, hein? Peguei. Peguei bem na passada do carro. Pokémon. Caçando pokémon. Peguei esse aqui agora na ladeira aqui, ó. Aqui sou eu. Andando. Aí eu pego os pokémon. Aí, galera. Então, pra finalizar o vídeo aí, já peguei bastante pokémon. Então, você que gostou aí, pessoal, deixe sua avaliação. Compartilhe o vídeo aí pra me ajudar na divulgação. Aí eu tenho que trocar essa tela do meu iPhone aí, urgente. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí. Até o próximo vídeo, beleza? Tamo junto. Aqui, ó. Nova Febre do Brasil. Pokémon Go. Aqui é onde eu tô. Aí tem uns bichos pra gente caçar. É. Cadê? Deixa eu descarregar aí. Deixa eu ver se tem algum por aqui. Aqui, ó. Tem um aqui na frente. Isso aí é o que, hein? Pokémon. Aí, aí, ó. Vou pegar, ó. Ó, o bicho tá bem atrás da sua moto aqui, velho. Olha aí, galera. Voltando o vídeo aqui. Tô falando com o brother aqui, ó. Tem um bicho, um pokémon bem aqui no fundo da moto dele, ó. Vem, 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 vem. Ó, lá vou jogar bola. Não acertei, não. O bicho resistiu. Agora pegou. Nada, velho. Tem que acertar bem no meio. Tem que mirar, velho. Aí, agora pegou. Pegou nada. Passou reto pra lá. Pegou lá nas barracas. O bicho aí, velho. Que viagem o cara lá passando lá, velho. Ó, o bicho aí, no fundo da sua moto. É, mole? Aí, agora vai. Peguei. É. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, tchau.